Para mim, e falo também pelo resto da equipa, vencer o desafio acaba por ser sempre saboroso, o reconhecimento e acho que é muito positivo, não só porque acaba por ser uma forma de validar que estamos no caminho certo e é sempre uma porta aberta e uma nova parceria para fazer evoluir ainda mais o nosso produto neste sentido de utilização de sensores e do 5G. Para o nosso setor, o 5G entra como uma forma de termos um fluxo de dados ainda mais rápido do que aquilo que era possível até agora, de forma a conseguirmos alimentar o nosso sistema e a utilização desses dados da forma mais real-time possível. Claro que sim, recomendaria a participação na próxima edição do Challenge, qualquer outro tipo de empresa que necessite deste tipo de tecnologia do 5G. Sentimos o apoio da Altice durante o decorrer de todo o Challenge e foi uma experiência muito positiva para nós.